Fala galera, beleza? Vídeo novo no canal, mais produto que chegou aqui da Chopin Essas encomendas aqui levaram aproximadamente de 32 dias a 37 dias Chegaram tudo diretamente da Chopin, não paguei taxa nenhuma, espaço postal não paguei nada Chegou pra mim aqui tudo de boa, sem demora Esses produtos que eu comprei aqui, nenhum deles demorou lá na Receita Federal pra poder estar liberando Chegou com dois dias, foi liberado logo, valeu? Eu vou estar deixando aqui na descrição o link de cada produto desse e o código de rastreamento Se você quiser dar uma olhadinha pra ver todo o processo até chegar aqui no meu endereço, valeu? Então pessoal, nesse exato momento eu quero pedir a vocês o seguinte, deixa o like no vídeo Sério, gosta do meu conteúdo? Vai aí embaixo, deixa o like no vídeo, valeu? E é novo? Vai aí embaixo, se inscreve no canal que eu vou estar postando vídeos sempre aqui Sobre compra da Chopin, pra você poder ficar ligado aí em tudo, valeu? E ontem mesmo saiu cupom da Chopin, se você não aproveitou vai lá e pega aqueles cupons da Chopin, valeu? Tem mais duas encomendas, mais uma encomenda, na verdade que já está aberta aqui Porque eu precisei utilizar, esse produto aqui eu precisei utilizar e teve outro produto também Que eu precisei utilizar logo pra me colocar no meu PC aqui do lado Porque eu precisava montar e ele chegou na hora certa, quando o técnico estava montando meu PC A encomenda chegou, então eu já aproveitei, mandei ele colocar logo ali mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês o que foi, valeu? Então vamos lá, primeiramente, vou abrir logo aqui que já está aberto Olha só que chegou Chegou um suporte pra você poder estar colocando o teu celular Olha só, bem legal, você coloca o celular aqui, ó Pra poder estar utilizando, valeu? Chegou também aqui Dois acessórios Dois não, um só, né? Esse acessório aqui é utilizado pra poder estar pendurando alguns acessórios Chave, toalha, uma camisa Então isso aqui é acessório pro meu setup que eu vou estar colocando ali Pra poder eu estar colocando a chave, uma camisa que eu quiser mudar pra poder fazer outro vídeo Esse acessório, eu vim com a fita 3M aqui também pra você poder estar colando na parede Deixa eu ver Não vejo mais nada Então vai embora Isso aqui, pessoal, foi o cabo HDMI Que eu comprei pra poder colocar no meu PC Eu já utilizei, como eu falei pra você, eu precisei utilizar logo Mas é um cabo HDMI de 3M, 1.4 a versão dele E eu comprei ele por R$17,00, 3M Excelente cabo Aqui no Brasil, ele está de R$50,00 Esse cabo aqui é um cabo blindado Excelente cabo banhado a ouro, valeu Eu vou mostrar pra vocês também Ele no meu PC Fora isso Temos aqui também que chegou Eu já até abri aqui pra facilitar Foi um pendrive da Multilaser, cara Pendrive original da Multilaser aqui Esse pendrive aqui, ele tem 4GB de armazenamento Esse pendrive aqui Eu comprei ele aqui pra minha sogra, na verdade Que ela precisou de um pendrive aí Pra poder botar umas músicas Pra ela poder fazer uma academia Então tá aqui o pendrive pra ela Quem aqui não gosta da... Se você gosta da tua sogra Comenta aí embaixo se você gosta da tua sogra Eu gosto Que eu comprei até um pendrive Brincadeira, gente Aqui não é pra minha sogra não É a sogra do meu irmão Valeu? Então vamos lá Bora ver Ah, esse aqui foi o que eu mais gostaria de comprar, velho SSD, cara De 120GB Pra você ter uma ideia Esse SSD aqui no Brasil Ele tá custando 240 reais Eu comprei na Shopping Por 80 reais Isso mesmo Apliquei o cupom na Shopping E comprei esse SSD por 80 reais Cara, eu me arrependi de não ter comprado outro dele Então, eu já coloquei no carrinho E quando rolar cupom Eu vou aplicar o cupom pra poder comprar, valeu? Lembrando Passa aí nesse valor Você tem que aplicar o cupom da Shopping O cupom de compra acima de 100 reais Pra poder É... Ele sair por esse preço, valeu? Então vamos estar abrindo aqui Eu já vou aproveitar e vou Instalar ele aqui no meu PC mais tarde, valeu? Olha só Aqui está o SSD Chegou da Shopping Vou fazer os testes E mais pra frente Eu vou falar pra vocês Se ele funcionou Como foi o desempenho dele, valeu? Todos esses produtos que eu compro aqui É... Vai ser acessórios pra mim Poder decorar o meu setup aqui Quem me acompanha nos stories lá Aqui do canal do YouTube Vê que eu tô montando um cenário Bem top mesmo aqui Então Nos vemos no próximo vídeo, valeu? Like no vídeo Fui! Fui!